O misterioso Robert Johnson deixou sua marca no blues e na música em geral. Família, críticos e fãs famosos mostram quem é o homem que vendeu a alma para o diabo em uma encruzilhada. O Diabo na Encruzilhada, documentário lançado em 2019, com 48 minutos de duração. Com uma nota de 7,0 no IMDB, o documentário prova seu valor como uma produção sólida, apreciada por sua capacidade de oferecer uma experiência equilibrada entre qualidade técnica e conteúdo envolvente. Com base no trailer e dados apresentados, vale a pena ser visto. E se já viu, queremos saber sua opinião. Deixe o seu like, se inscreva no canal e acompanhe o nosso espaço dedicado aos filmes de terror. Nos vemos no próximo vídeo.